A paz e a misericórdia abençoada de Deus, e que a palavra de Deus te abençoe e te fortaleça, e que o Espírito Santo possa nos ajudar a acolher no coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ouvisteis o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E aí Glória a vós, Senhor. Palavra da Salvação. Amém. Querido irmão, amada irmã, eu reconheço que esta palavra é muito desafiadora para todos nós. Jesus nos pede para não retribuir o mal com o mal. E é muito difícil ficar calado diante de uma ofensa, diante de uma provocação. Mas não tem como ser cristão se isso não for vivido. Sabe, na nossa trajetória aqui nesse mundo, muitas situações e pessoas vão atravessar o nosso caminho para nos tirar do sério, para nos testar. Mas não dê esse gostinho. No momento da raiva, o melhor é se recolher. Porque quando estamos com raiva, não raciocinamos direito. E na maioria das vezes, falamos e fazemos coisas sem pensar, e que depois poderemos nos arrepender. Filho e filha, ouça o que Deus quer te ensinar hoje, e guarde o que eu vou te dizer. O mal não está dentro de nós. Não importa quem está certo ou quem está errado, o que importa é que você não vai abrir mão da sua paz fazendo essa escolha. A nossa paz é valiosa demais e não deve ser desperdiçada. E se hoje você passa por essa realidade, coloque nas mãos de Deus, pois Ele fará justiça por você. Proclame com muita fé nos comentários. Senhor, a sua justiça agirá por mim. Filho e filha, que tudo o que venha para nos tirar dos caminhos de Deus, seja quebrado nesse momento, em nome de Jesus. E que possamos acreditar de fato que Deus é justo e não nos deixará nessa luta sozinhos. Pai amado, Pai querido, ensina-nos o dom da paciência, da mansidão, que não venhamos a agir com atitudes impetuosas. Senhor, quantos aqui entendem a sua palavra, mas na hora da situação de conflito, perdem a cabeça e não têm equilíbrio emocional. Que a Virgem Maria possa interceder por nós e nos ensinar como ter o seu silêncio. O silêncio que não é sinal de fragilidade, mas sim de sabedoria. Obrigada, Senhor, por esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra. Façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto